Salut à tous, ce sont les bienvenus, eu sou Elisa do AVEC ELIZA, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao podcast Fale Francês AVEC ELIZA e hoje eu vou contar para vocês como era a casa da minha avó na França, na cidade de Montpellier. Eu vou fazer essa descrição em francês, desde o momento em que eu chegava numa praça principal da cidade, a Place de la Comédie, até o momento em que eu entrava na casa dela. Eu quero que você treine os seus ouvidos, que você escute quantas vezes for necessário, mas eu quero que este seja o seu treino de escuta em francês. Então você já sabe o contexto, a Elisa vai contar o momento em que ela chegava na praça principal da cidade de Montpellier, chamada Place de la Comédie, onde se encontrava o apartamento da avó dela, que se chama Marie Claire, que se chamava Marie Claire ou ainda Manu, como eu a chamava, eu subia as escadas e chegava no apartamento dela. Então, esse percurso a gente vai fazer em francês. Todos os anos, quando eu passei as vacanhas chez minha grand-mãe, à Montpellier, eu chegava em train na cidade de Montpellier. À alguns metros da gara, se trouva a Place de la Comédie, centro histórico da cidade de Montpellier. E, bem-sûr, ao número 12, Place de la Comédie, c'était l'immeuble onde habitava minha grand-mãe, Marie Claire Tuchon do Seigneur. Minha grand-mãe habitava ao terceiro estaje. E não havia de ascenseur. C'était um immeuble très ancien. Nós devíamos montar, com nos lourdes valises, três estajes, nos escaliers en colimaçon, em tournant como assim. Primeiro estaje, il y avait une clinique de psychothérapie. Deuxième estaje, eu não me souviens mais, eu penso que era um appartamento. E entre esses dois estajes, il y avait uma mistéria porta. Sim, uma porta. Uma porta, e quando a ouvir, ele não havia nada. C'était um mur. E isso me fez muito, 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 muito. Minha grand-mãe habitava ao terceiro estaje. E minha grand-mãe, desde que eu sou née, uma velha dame, que tinha muito mal no genou, porque ela tinha uma escoliose terrible. Ela montava aos três estajes, todos os dias, e eu acho que é isso que ela fez viver até seus 89 anos. Sim, 89 anos. Oh, não! 90 anos! Ela teve 90 anos antes de morir. Minha grand-mãe, que se chamava Marie-Claire, e que habitava ao terceiro metade do 12 place de la Comédie, era uma fanática de cinema. E todos os anos, quando eu estava em vacância na minha grand-mãe, nós iaíamos ao cinema. Minha grand-mãe, racontez-moi, comment était la maison de vos grands-parents ? Est-ce que vous pouvez écrire dans les commentaires ? Vocabulaire utile. Pour raconter as habitudes do passado, nós utilizamos o tempo de l'imparfait. Para raconter as situações específicas do passado, nós utilizamos o passado. Eu não sei se você entendeu, mas eu te dei aqui uma recomendação no final. Agora é hora de você descrever a casa dos seus avós. E para isso, você vai usar o tempo do imparfait para contar sobre hábitos do passado, o passecomposé, para contar sobre situações específicas do passado, e adjetivos, para qualificar as coisas que você vai me contar. Esses adjetivos podem estar no feminino, masculino, singular ou plural. Agora é hora de você se divertir e ativar o seu francês. Merci, et à bientôt.